Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Zanza, e na videoaula de hoje nós vamos estar fazendo a nossa terceira aula do nosso mini curso Crochê do Zero. Pra você iniciante que tem vontade aí de aprender, não sabe por onde começar, não sabe os pontos básicos, então eu já tenho aqui no nosso perfil a aula número um, que eu falo sobre as agulhas, e a aula número dois, que nós falamos sobre as correntinhas, onde a gente fez essas correntinhas aqui. E hoje na aula três nós vamos estar aprendendo a fazer o ponto básico ponto baixo, com este ponto você pode fazer bolsas, você pode fazer cestos, você pode fazer vestuários, e aquilo que a tua criatividade disser pra você fazer. Então, olha só, depois de a gente ter feito as correntinhas, a gente vai pegar aqui nosso fio, olha, passo aqui no dedo, introduzo a agulha aqui dentro da correntinha, tá vendo? Olha, eu tenho aqui um nesta próxima, puxo meu fio, quando tiver, olha, uma, duas alcinhas, eu passo meu fio por cima da agulha, puxo novamente, fiz um ponto baixo. Introduzo aqui meu fio na correntinha, puxo, quando tiver duas alcinhas, olha, eu passo aqui por cima, e faço um ponto baixo. Introduzo aqui na correntinha, puxo meu fio, quando tiver duas alcinhas, olha, eu passo meu fio, e passo por dentro. Introduzo na corrente, quando tiver duas alcinhas, olha, eu puxo aqui por dentro. Então, desse jeito, olha, eu vou fazendo o ponto baixo, ponto baixo, depois que você pegar a prática, olha, você vai aprendendo a fazer. No fio de malha, você não precisa apertar muito, tá? Em outros fios, você já pode apertar mais, mas no fio náutico e no fio de malha, você não precisa apertar muito. Então, introduz aqui... E vai fazendo. Introduz na correntinha, puxa... E vai fazendo. Então, esse daqui é o ponto baixo. Vamos ver aqui como que fica no fio náutico com a agulha número cinco, olha. Introduz aqui... E vai fazendo. Introduz... E puxa aqui por dentro. Então, olha, você vê que o ponto baixo, olha, já ficou um pouquinho diferente. Então, tanto no fio náutico, quanto no fio de malha, você não vai apertar muito o ponto, porque senão vai ficar cheio de buraco do seu trabalho. Então, olha. Então, este daqui, gente, é o ponto baixo, tá certo? E aqui, olha, no barbante... Olha, vamos fazer no barbante pra você ver bem direitinho. Introduz aqui a agulha, olha. E vai puxando. Introduz a agulha dentro da alcinha. Quando tiver duas alcinhas, olha, puxa... E vai fazendo. Então, aqui, olha, você vê a diferença quando você usa cada fio e cada agulha, olha. E aqui, você já pode apertar mais um pouquinho. Olha. Então, dois... E aqui ficou o ponto baixo, olha. No barbante, no fio de malha e no fio náutico, tá certo? Olha. Então, esse, gente, é a nossa aula número três. Ativa os sininhos pra que quando a gente for colocando as outras aulas, você possa estar fazendo. Não deixe de seguir cada vídeo, cada passo a passo, que nós estamos fazendo esse curso com muito carinho pra todos vocês. Assim como eu aprendi crochê aqui no YouTube, eu também quero que outras pessoas aprendam. Eu aprendi aos 38 anos. E você também pode aprender, independente da idade que você esteja no momento. Tá bom? Deus continue abençoando cada um de vocês. E até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau. 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 E aí